E essa é a da Caperana Melodinha, vamos lá, Melo! Didi Sampaio, simbora, metaleira! Há tanto tempo que eu não vejo você Oh, baby, queria com você Ficar outra vez, vem pra mim Há tanto tempo que eu não vejo você Oh, baby, queria com você Ficar outra vez, vem pra mim Não adianta, você não vai me ter outra vez Você me magoou, me fez sofrer demais Agora vem com esse papo de que tá tudo bem Não, não, não Faz de conta, faz de conta Faz de conta que você não me esqueceu Faz de conta, faz de conta Faz de conta que seu grande amor sou eu Faz de conta, faz de conta Faz de conta que você não me esqueceu Faz de conta, faz de conta Faz de conta que seu grande amor Caperana Melodinha! E esse é mais um sucesso! Caperana Melodinha! Me diz pra que fingir Se eu sei que não vou resistir Tô presa em teu olhar E me amarrei quando te vi Essa loucura que tomou contra de mim Cada minuto que passa eu fico mais afim Não sei seu nome, quero seu telefone Vem matar minha vontade, eu quero um beijo seu Beijo, amor, minha boca Que coisa louca, teu beijo tem gosto de mel Me ama, me assanha Rasga minha roupa, sou toda tua Vem me fazer mulher Beijo, amor, minha boca Que coisa louca, teu beijo tem gosto de mel Me ama, me assanha Rasga minha roupa, sou toda tua Vem me fazer mulher Chegando mais sucesso! Sucesso pra vocês! Isso é Caperana Melodinha! Chega mais perto de mim Me dê aqui a sua mão Pra que você possa sentir O leve pulsar do meu coração Chega mais perto de mim Me dê aqui a sua mão Pra que você possa sentir O leve pulsar do meu coração Fica acelerado Quando olho pra você Tão descontrolado Já não sei o que fazer Amor, amor É o amor, é o amor no coração Amor, amor É o amor, é o amor no coração Amor, amor É o marco de paixão E esse é mais um sucesso da Caperana Melodinha Te conhecer foi tudo o que eu sonhei pra mim Amanhecer nos teus braços Entardecer nos teus abraços Amor, amor É o amor, amor A noite cai E a magia da paixão nos envolveu Mas você esqueceu Mas você esqueceu Fiz um barco, a vela E soltei ao tomar Pedi aí manjar Pra um dia a gente se encontrar Fiz um barco, a vela E soltei ao tomar Pedi aí manjar Pra um dia a gente se encontrar Pra gente ficar Pra gente ficar, pra gente ficar Juntinhos para nunca mais nos separar Pra gente ficar, pra gente ficar Juntinhos para nunca mais nos separar Pra gente ficar, pra gente ficar Juntinhos para nunca mais nos separar Pra gente ficar, pra gente ficar Juntinhos para nunca mais nos separar Todo esse tempo que passou Eu pensava, eu pensava que você Me amava, mas você Se aproveitava do meu amor Me enganava Ah, se eu pudesse fazer o tempo voltar atrás Talvez encontrasse alguém no mundo Que pudesse me amar Ah, se eu pudesse fazer o tempo voltar atrás Talvez encontrasse alguém no mundo Que pudesse me amar Me amar Me amar Bora, minha rainha Eu não posso mais ficar sem ti Volte pra mim, volte pra mim Sem sentir o seu doce sabor Vem meu amor, vem meu amor Eu não posso mais ficar sem ti Volte pra mim, volte pra mim Sem sentir o seu doce sabor Vem meu amor, vem meu amor Ensaio diante do espelho Tudo que eu quero te falar Na hora H Na hora H Perco a fala Ensaio diante do espelho Tudo que eu quero te falar Na hora H Na hora H Perco a fala Sei que sou louco por ti Tens que me compreender assim Toda essa minha timidez Sei que sou louco por ti Tens que me compreender assim Toda essa minha timidez Toda minha timidez Minha timidez Toda minha timidez Minha timidez Cafeirão na melodia, bebê É brega, tudo é brega Tudo é brega Vem mais sucesso Cafeirão na melodia Tudo é brega, bebê É a rainha Nesse verão tão lindo Praia, sol e mar As ondas já vão indo Buscar a minha paixão Nesse verão tão lindo Praia, sol e mar As ondas já vão indo Buscar a minha paixão Pra ver o mar Pra ver o som Me bronzear Pra passear por aí Praia deserta sem fim Eu vou te amar tanto assim Sub o sol desse verão Praia deserta sem fim Eu vou te amar tanto assim Sub o sol desse verão Na praia deserta sem fim Na praia, na cabana, no mar Tanto vou te amar Na praia, na cabana, no mar Tanto vou te amar Eu, 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 e nesse sol de verão Eu vou te amar Eu, eu, e nesse sol de verão Eu vou te amar Eu, eu, e nesse sol de verão Vou te amar Eu, eu E nesse sol de verão Eu vou te amar Nesse verão tão lindo Praia, sol e mar As ondas já vão indo Buscar a minha paixão Carpeana, melodia! Amo de rainha E essa é consagrada em todo o Pará E todo o Brasil É da Caperana, melodia! E solte o som! Quando ela chega numa festa A galera se levanta E alguém se adianta Tira logo ela pra dançar E não lhe deixa nem sentar Seu corpo é leve como o vento Fico louco quando penso Que um dia em meus braços Ela vai estar linda a bailar Fico a esperar Ela encanta com seu jeito de dançar Ela derrisa no salão ao flutuar Quando ela roda parece que vai voar Ela é de mais, de mais, de mais Ela encanta com seu jeito de dançar Ela delicia no salão ao flutuar Quando ela roda parece que vai voar Ela é de mais, de mais, de mais Ela é a rainha dessa festa O seu castelo é um salão Ela é a moça desse brega É a dona do meu coração Ela é a moça desse brega É a dona do meu coração Sinto o som É estourado, bebê Tá feirando a melodia Rainha rodando Pra lá, pra cá Fã número um Essa canção eu canto pra você Que nos anima e nos dá prazer Sua presença me faz feliz Fã número um O seu sorriso é nossa alegria A banda cafeira na melodia Te agradece Mais, demais Seu corpo suado rodando salão Curtindo com a gente Que seja eterna a nossa união Subindo e descendo os rios Pra te ver dançar Reggae, carimbó, merengá Pagode, forró, bem dançar Um brega rasgado até o sol raiar Banda cafeira na Banda cafeira na Banda cafeira na Banda cafeira na Melodia no ar, no ar Banda cafeira na Banda cafeira na Banda cafeira na Melodia no ar, no ar Shalalala Shalalala, xalalala, 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 xalalala Caperona Melodia Tocando sucesso O melhor ritmo do Brasil Caperona Melodia Joga pra cima, bebê Caperona Melodia O som que conquistou o Brasil Dançar esse ritmo é tão bom Dançar o meu pega Dançar esse ritmo é tão bom Foi longo o tempo que passou E eu fiquei aqui A esperar amor Você não chegou e eu resolvi Saí pra dançar Essa loucura que invade, bate o coração Na magia desse som Dançar esse ritmo é tão bom Dançar o meu pega Dançar esse ritmo é tão bom É tão bom Vem dançar, vem dançar Amor eu vou te ensinar Nosso corpo colado do início ao fim Ao som da cafeira na melodia Vem dançar, vem dançar Amor eu vou te ensinar Nosso corpo colado do início ao fim Ao som da cafeira na melodia 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 O melhor ritmo do Brasil Café na melodia Joga o bracinho, né bebê Tudo é brega Simão Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Como é gostoso te amar Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Como é gostoso te amar Amor, amor Diga meu amor, onde estará? Pega um avião, vou te buscar Seja em Parintins ou Marabá Seja no Amazonas ou Pará Volta, meu amor, comigo vem De Tucuruí, de Santarém Vem de Macapá, vem de Belém Fica em São Miguel e diga amém Por amor, só você me faz chorar Por amor, como é gostoso te amar Por amor, só você me faz chorar Por amor, como é gostoso te amar Por amor, só você me faz chorar Por amor, como é gostoso te amar Por amor, só você me faz chorar Por amor, como é gostoso te amar Seca a perna, melancia E o saxo mais apaixonado no estado do Pará Vem comigo assim Eu tenho medo deste sonho acabar Você é fogo, céu, a terra e o mar É tanto amor, invadindo o meu ser Venha com seu beijo, me envolver Deixa eu te amar Não me faça sofrer Deixa eu te amar Eu nasci pra você Seu amor eu preciso Para viver Deixa eu te amar O sonho não pode acabar Chora a guitarra Café é uma melodia Se liga aí Que isso é brega, bebê Tudo era lindo Éramos felizes Nunca pensei que chegasse ao fim Que você fosse embora Sem me dizer apenas Adeus ou terminou pra mim Eu sempre te dei tudo Nunca te faltou nada Pensava que era feliz Te dava liberdade Sai onde queria Às vezes sem falar pra mim Nunca pensei Pensei Nunca pensei que terminasse assim Sempre te amei Amei Sempre te amei até chegar o fim Nunca pensei Pensei Nunca pensei que terminasse assim Sempre te amei Amei Sempre te amei até chegar o fim Carpeiro na melodia, o som que conquista o Brasil, pra cima Tudo é brega, bebê Te quero assim, te gosto assim, te quero junto pra dançar Você me faz sair do chão, mexendo com o meu coração Solte o brega pra dançar, solte o brega pra se amar Solte o brega pra dançar, solte o brega pra se amar Você vem girando assim, e eu aqui sofrendo em vão Mas eu sei, você só quer, é maltratar meu coração Solte o brega pra dançar, solte o brega pra se amar Solte o brega pra dançar, solte o brega pra se amar Vem, vem, vem pra perto de mim Te quero, te gosto, te amo assim Vem, vem, vem pra perto de mim Te quero, te gosto, te amo assim Vem, vem, vem pra perto de mim Te quero, te gosto, te amo assim Carpeiro na melodia, bebê Tudo é brega Uau, da rainha Uau, da rainha